Só no Obrinho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Só no Obrinho Vamos dançar Vai deixando o Obrinho Pra lá e pra cá Só no Obrinho Na favela e no asfalto Já virou epidemia Dança homem e mulher E também as criancinha E você não aprendeu Toguinha vai te ensinar É pra lá e pra cá Vedrontas Toda pute 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 Toda pra Toda sign the Vamos dançar Colombrinho, vamos dançar Vamos dançar Vai, vai, mexê-lo o ombrinho Pra lá e pra cá Colombrinho, Colombrinho Na favela e no asfalto Já virou epidemia Dança homem e mulher E também as criancinha E você não aprendeu Tô guinha, vai te ensinar É pra lá e pra cá Colombrinho, Colombrinho Ha! Ha, 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 ha Ah